Salve rapaziada, eu sou o Strove e sejam todos muito bem vindos aqui no canal No vídeo de hoje eu vou trazer algo diferente aqui, vou comentar com vocês e te mostrar as melhores configs Tanto de vídeo, tanto de FPS, tanto de câmera, controle, pra você no Rocket League em 2024 Também vou dar dicas, tanto pra controle, tanto pra teclado, tá? Então se você é teclado, fica tranquilo que eu não vou te esquecer Vamos começar aqui, vai ser um vídeo mais diferente, um vídeo mais dinâmico, onde eu não vou roteirizá-lo Eu vou explicar tudo que eu sei de forma simples e ampla, tá? Pra vocês Então a gente já começa aqui e a gente vai, no vídeo inteiro de hoje, a gente vai desbravar tudo isso aqui Pra gente ver qual que é a melhor câmera, qual que é o melhor controle Vou te ensinar a montar uma câmera muito boa também, vou te mostrar quais os limites Vou te falar como que você deve configurá-la na seção de vídeo Tem alguns detalhezinhos aqui que talvez vocês não conheçam Então vou tentar trazer tudo pra vocês Aqui na parte de gameplay, rapaziada, essa primeira parte, ela não é tão importante assim, tá? Mas algumas configurações vocês tem que fazer aqui sim Principalmente esse input buffer aqui, sempre coloque em CSTS, tá? Isso aqui é um padrão, tem alguns vídeos no YouTube do Rocket Science Que ele mostra a diferença que tem entre o input buffer pros outros aqui Porém, não faz tanta diferença assim, mas minimamente faz Essa é a única configuração que vocês vão ter que fazer Todas as outras configurações aqui são irrelevantes Aqui a região do torneio, lembrando que se você mudar isso aqui Você vai ter que esperar 24 horas, igual fala ali embaixo, ó Você tem que esperar 24 horas se você mudar aqui, por exemplo, pra Europa, por exemplo E você jogar, você vai ter que esperar 24 horas pra poder voltar isso aqui pra Sun, tá? Se você quiser jogar na Sun aqui de novo E agora a gente vai em câmera, que é onde a maioria de vocês tem dificuldade, né? Onde grande parte de vocês tem dificuldade O que acontece aqui, rapaziada? Tá vendo esse custom aqui? Aqui já vem vários presets de vários pro players, tá? De câmeras deles Mas, isso aqui é do Bakes Mod, tá? Então se você não tem um Bakes Mod instalado Provavelmente que não vai vir todos esses... Todas essas câmeras aqui, tá? Mas, eu vou te ensinar aqui, então Se você não tem isso aqui Algumas câmeras que você pode utilizar, tá? Eu recomendo muito você fazer o quê? Se você tem um player que você se inspira Se tem um player que você... É referência pra você Como, por exemplo, sei lá Você é muito fã do Yanks Você é muito fã Aí do Zen Do RW9 Do Dias Do... sei lá De quem que seja Você Vá na Liquipédia Então, você digita no Google Liquipédia Pede Rocket League Procura pelo nome do player E lá Sempre vai ter a câmera Do jogador profissional Que você tá buscando, tá? Mas aqui, rapaziada Ó Eu vou ensinar pra vocês Algumas técnicas básicas Que a gente usa Quando a gente quer montar uma câmera, tá? Field of View Vou entrar aqui no Freeplay Vou fazer uma alteração E vou alterar aqui também, tá? Então, tipo assim, ó Vocês podem ver lá, ó Que o Field of View É tipo o campo de visão, né? O FOV Certo? É o FOV que você tem Então, o que que a gente quer sempre aqui? A gente sempre quer Ter o maior campo de visão possível Eu não recomendo vocês Abaixarem esse Field of View aqui Abaixo de 105, tá? Eu acho que 105 é o limite Eu acho que Se tem um ou dois Pro players que usam Em 105 É muito, tá? É só pra fazer Pequenas variações Mas a grande maioria E o grande padrão Vai ser 110 Eu não recomendo vocês Trocarem No máximo mesmo Se você, sei lá Tiver dando vertigem Você taca em 105 Em casos extremos Taca em 100 Porque você acaba perdendo Visão no campo, tá? Pega a visão lá No cantinho da direita aqui, ó Tá vendo que tem um padzinho aqui Se você abaixa só um pouquinho, ó 105 Eu já nem consigo mais ver esse pad E conforme isso vai Você vai diminuindo aqui Menos você consegue enxergar Então eu já parei de enxergar Até o Big Bush Que tava aqui Então Eu recomendo sempre 110 aqui Na distância Distância é muito pessoal, tá? Então, ó Distância que o seu carro tá A câmera tá do seu carro Aqui tá mais perto Aqui tá mais longe Vou tirar aqui pra vocês Eu tô bem longe É Eu não recomendo Vocês tacarem uma câmera Muito longe E nem tão perto assim Eu recomendo vocês colocarem Entre 250 Vai ser esse valor, tá? Que vocês vão usar de referência 250 350 E 320 Eu acho que esses são os valores Mais Tipo, mais comuns Que a gente vê E 320 já tá bem longe, tá? Então Esses são os valores Meio que limites Que você pode utilizar Assim Eu recomendo Uma câmera mais perto Porque que eu recomendo Uma câmera um pouco mais perto Porque quando você for fazer Por exemplo Um audribble Um... Tô fazendo meu audribble aqui, ó Eu consigo ver Muito melhor O que tá acontecendo, tá? Se eu deixo uma câmera muito longe Vou aumentar aqui pra vocês verem Se eu deixo a câmera muito longe Fica muito ruim Eu perco meio que a noção Do que tá acontecendo Eu não sei me posicionar direito Tá ligado? Então Essa aqui é a minha câmera, né? Então Se vocês quiserem copiar Fiquem à vontade Aqui é a altura É a altura que a câmera tá Perante o carro Então dá pra vocês perceberem Ali embaixo Ó Meu carro tá Aqui no meio Dá pra vocês verem pela sombra, né? É Então aqui é a altura Qual que é a altura ideal, tá? Pra vocês utilizarem O mínimo vai ser 90 E o máximo 110 Fechou? Eu gosto de usar 90 Deixa a câmera um pouco mais baixinha pra mim Pra... Porque eu me sinto um pouco mais confortável Referente a ângulo aqui, ó E o ângulo é tipo a rotação Por cima do seu carro, certo? Então aqui, ó Se eu mexer assim a câmera Vocês podem ver Que eu consigo ver mais Então qual que é O limite que você vai utilizar Você vai usar Entre menos 5 E menos 2 Esse vai ser os valores limites, tá? Esse aqui Não tem muito o que fazer Tem gente que usa menos 8 Mas aí são players de x1 Então se você joga muito x1 Você pode chegar ali Até o menos 7 Eu recomendo Menos 8 Eu acho que já é exagero Eu gosto de deixar no menos 5 Eu acho um padrão Grande maioria dos players Ou usa menos 5 Ou usa menos 3 Stiffness Muita gente não sabe Pra que que serve o stiffness 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 é o quão rígido A câmera vai estar do seu carro Quando você acelerar Observe a distância que eu tô Do... A câmera tá do meu carro, tá? Quando eu acelero Meu carro vai muito mais pra frente Do que a minha câmera Então tipo assim A gente tem aqui, ó A gente tem... Eu tô colocando meus dedos na tela, tá? Eu tenho 3 dedos aqui Certo? Dessa distância do pneu aqui Dessa parte traseira do meu carro Até o final da linha aqui Então 3 dedos de distância Quando eu acelero Essa distância aumenta muito Então eu já tenho Quase 5, 6 dedos aqui Quase dobra, tá? Então essa é a diferença Do... Do stiffness É isso que ele vai fazer, tá? Então ao mesmo tempo Se eu colocar em 1 aqui Ele fica rígido Então a câmera, ó Ela não sai do lugar Então mesmo que eu acelere muito A câmera basicamente Fica sempre no mesmo lugar Só quando eu entro em Super Sonic Que aí Pra dar um efeito, né? Ele vai um pouquinho mais pra frente O que que eu gosto de fazer aqui Aqui é totalmente pessoal, tá? Não tem um limite Não tem um certo ou errado Aqui é realmente pessoal Se você é um player Que tá se sentindo muito lento Muito devagar Eu recomendo vocês Abaixarem aqui Pra um 30 35 Que é o que eu uso Por quê? Você sente o carro Um pouco mais molinho Quando a câmera Quando você tá acelerando aqui E a câmera tá se movimentando Indo pra trás Você sente É uma sensação de placebo Não de placebo Porque realmente acontece Mas você sente Uma sensação de velocidade Você sente que você é rápido E isso pode te ajudar Psicologicamente falando Porque aí você pensa Que você tá mais rápido E consecutivamente Você ganha um pouco mais de confiança Pra fazer uma play, por exemplo Agora, se você tá se sentindo Muito inconsistente Toda hora que você vai chutar Você erra o gol Eu recomendo vocês Deixarem aqui em 80 Ou até mesmo em 1 Eu já usei 1 Durante muito tempo Por quê? Você vai se sentir Um pouco mais rígido Um pouco mais duro E aí você não vai se sentir Tão estável assim Então na hora de você Por exemplo Aplicar um chute Você vai se sentir Muito melhor Mas tipo Na hora de você chutar Você vai se sentir Muito mais Muito mais preparado Pra um chute Vocês vão perceber Que com esse tipo de stiffness aqui Chutes Principalmente chutes Ficam muito mais clean Por quê? Você sente a câmera Muito mais dura Muito mais rígida Consecutivamente Você sente o seu carro Mais rígido também Swivel speed E transition speed Muita gente também Não sabe Pra que serve isso aqui Basicamente O swivel speed É quando você usa As câmeras Pra você Por exemplo No teclado Não tem essas binds Automaticamente blindadas Então isso aqui É a velocidade Que você vai Mexer a sua câmera Assim pro lado Pro outro Então tipo Se eu tiver Com o swivel Bem baixo A câmera mexe Bem lenta Se eu deixar ela No máximo Ela já é mais instantânea Eu já consigo pegar A informação um pouco Mais rápido Então eu prefiro Usar no 7 aqui Eu acho que fica bom Pra mim Aqui também Não tem limite Só que tem o mínimo O mínimo É 5 ou 6 Eu recomendo Tipo assim Você deixar no mínimo 6 Porque Se você deixar Muito devagar Você vai demorar A pegar essa informação E olhar pros lados Rapaziada Muita gente não faz Mas isso aqui É muito bom Eu recomendo Que você comece A utilizar mais E transition speed Esse aqui Eu acredito Que a maioria saiba É quando você troca A câmera do seu carro Pra bola Então tá vendo Essa velocidade De transição Da câmera Pra bola É essa velocidade Aqui Que vai ditar Nesse transition speed Então aqui Se eu colocar no 2 Fica instantâneo Então você viu Já muitos players Com essa transição Instantânea Aqui E não entendia Por que isso acontecia É por causa Desse transition speed Aqui Fechou Não tem velocidade Limite também Aqui é totalmente pessoal Eu gosto de deixar ali Mais ou menos No 70 Eu acho Que aí fica legal Pra mim E invertos Invertes Swivel O que que é isso É pra você Inverter os controles No meio do ar Eu não recomendo Vocês usarem Porque vai bugar A cabeça de vocês Tá Ah Esqueci de um bagulho Muito importante Que eu pulei Câmera shake Desabilita isso O que que é a câmera shake Toda vez que você for Realizar um pulo Você Dá pra perceber Que a câmera chacoalha Então tipo assim Eu não sei se dá pra Tá dando pra ter Essa noção no vídeo Mas agora Quando você capota Quando você bate A câmera chacoalha A câmera chacoalha Tá ligado Então quando eu chuto A bola aqui Dá essa tremidinha E fica muito ruim Pra você Então desabilita Essa câmera shake Quando você for Acertar a bola Não tem essa Essa tremida Essa tremida Acaba desconcentrando você E dá uma sensação De jogo mais pesado Fechou Passando aqui Pra controls Os controles Eu vou explicar Cada um pra vocês E depois eu entro em Binds Tá Então Stereo Sensive É a sensibilidade sua No chão O quanto você Tem que virar O seu analógico Pro lado Isso aqui é indiferente Pro teclado Tá Pro teclado Vocês podem ignorar Todas essas quatro partes Aqui Tá É Todas as sensibilidades E as dead zones Pra vocês não fazem diferença Isso aqui A não ser que você tenha Um teclado analógico O Stereo Sensive É essa sensibilidade aqui O quanto eu tenho que girar Meu analógico Pro lado Eu vou colocar Até o controle Pra vocês aqui Coloquei o controle Pra vocês aqui Até pra vocês verem É o quanto eu tenho que Tocar meu analógico Pro lado Pra ele girar O carro Por completo Tá ligado Pra ele fazer Esse movimento Completo Então com dois De sensibilidade Eu tenho que usar Aqui ó Eu não tô Com o analógico Todo pro lado Mas aqui Eu já tô Tipo assim Girando o máximo Que eu consigo Pro lado Tá ligado Se eu tacar mais pro lado Não dá diferença nenhuma Quanto maior Menos Você tem que tacar O seu analógico Pro lado Entendeu Então se eu coloco Em dez Aqui já tá no máximo Entendeu Se eu taco em dez Aqui já chegou no máximo Então tipo Todo esse caminho Aqui é indiferente Todo esse caminho Então só de eu colocar Um pouquinho pro lado Eu já tô Virando tudo Entendeu Essa É pra isso que serve O Steelersense Isso aqui você vai ter que testar É totalmente pessoal Eu não tenho como falar Qual que é o melhor pra você Eu gosto de usar o no dois Tá Tá sentindo que você tá Muito duro Tá muito lento Pode aumentar um pouquinho Não muito Tá Eu recomendo vocês chegarem No máximo até três Aerosense É a mesma coisa O que que acontece No Aerosense Quando você começa a voar Aqui Vai ser essa parada De na hora que você tá no ar Você ir pro lado Ou ir pro outro Aqui Entendeu É pra isso que vai servir Ele não vai acelerar Muita gente pensa Que ele acelera Esse giro do Air Roll Tá Ele não acelera O giro do Air Roll Então se eu colocar Aqui ó Tá no dois Se eu colocar Aqui no No dez O giro do Air Roll Fica a mesma velocidade Tá Por quê Porque se Se tivesse esse giro No Air Roll Aqui No Se tivesse Só essa função Pra controle Pra quem é teclado Ia perder absurdamente Tá Ia ficar muito Em desvantagem Então o que que acontece Aqui ó Qual que é a diferença Em si né É essa velocidade De giro aqui Tá É a mesma coisa Quando eu chego No ar aqui ó Eu preciso dar Só um toquinho Olha lá Tá vendo Eu tô dando Só um toquinho E meu carro Já tá balangando Tudo ó Só um toquinho No analógico E meu carro Já tá todo Balangante Isso não acontece Se eu deixar Ele no dois Só um toquinho Pra baixo A mesma coisa Que tava lá E o carro Vai bem mais lento Ele não tá Balangante Daquela forma Tá ligado Então essa é a diferença Aqui em controle Deadzone E Dodge Deadzone No controle Deadzone O que que é isso Eu vou tentar explicar De uma forma Bem simples Tem como vocês Verem num site Externo Mas resumidamente É o seguinte Eu tenho que tacar Muito meu analógico Pro lado Pra ele começar A ir pra direita Se eu Se eu taco ele Na metade do caminho Ele não vai Eu não consigo Mostrar isso Pra vocês Mas tipo assim Eu vou tacar Meu analógico Ele tá um pouquinho Já pro lado Taquei ele um pouquinho Pro lado Tá vendo que nem mexe Ali no No jogo E nem tá mexendo No jogo Tão vendo Que demora Mexer ali Aqui ó Taquei quase totalmente Pro lado E nem mexeu Aí eu vou terminar E aí ele mexe Por que que isso acontece Deadzone É literalmente A zona morta Então tipo assim É o quanto você vai ter que Mexer o analógico Pro lado Pra ele funcionar Resumidamente É isso Então Muitos pro players Eles gostam de deixar Isso aqui No mínimo possível 0-1 0-2 0-3 Até 0-5 No máximo Eu recomendo Vocês colocarem No 0-5 Que vai ser um valor Bem padrão E bem gostoso De jogar E o que que é O dodge zone O dodge zone É o ponto de atuação Do segundo flip Que que eu quero dizer Com isso Eu vou tacar aqui No 0 10 né Que é o mínimo E é o seguinte Olha o meu analógico O rocket league Tem flips né Tem esses flips aqui Então se eu pular E tacar meu analógico Tudo pra direita Ou esquerda E pular Ele flipa Certo O dodge zone É a área de atuação Desse flip Então o quanto Eu tenho que levar Meu analógico Pro lado Pra o flip Acontecer Então se eu não levar Pra lugar nenhum Ó Não sai flip Agora Como meu dodge zone Tá muito baixo Se eu fizer qualquer movimento Aqui Eu já vou flipar Tá vendo Meu analógico Muito pertinho E eu já flipo Agora Se meu dodge zone Tá mais alto Deixar no máximo Aqui ó Ele tá na metade Do caminho ali ó E eu não tô flipando mais Tá vendo Então Pra eu flipar Como tá no máximo Eu tenho que tacar Totalmente Meu analógico Pro lado Ele tem que tá em todas As extremidades Pra eu conseguir Se tiver na metade Do caminho Ele já não vai flipar Entendeu Então se você tiver Fazendo muito Dando muito miss click Provavelmente é por causa Do seu dodge zone Tá Então eu acho Melhor dodge zone Pra você Eu recomendo aqui Entre 60 e 90 Tá Isso aí vai ser Totalmente pessoal Você pode usar menos Você pode usar mais Depende do seu reflexo Depende do jeito Que você joga Às vezes você jogava Um jogo Que esse dodge zone Que era muito menor Então assim Você já é mais acostumado É E aí Vocês vão testando Fechou? Mas é pra isso Que o dodge zone serve Mouse sensível E keyboard input Acceleration time Esse keyboard Eu recomendo vocês Deixarem no máximo E o mouse sensível Eu acho que não vai ter Diferença nenhuma Pra você Sensibilidade do mouse Você nem usa o mouse Só pra pular Então Né Keyboard Aero saver Tirem isso Por favor Se você é teclado Pode tirar isso aqui Então Eles fizeram essa opção Aqui Porque tinha muita gente Dando misclick Na hora de subir pro ar Mas isso aqui Acaba tipo Meio que Travando você Tá ligado? Então A gente entra em Binds Binds aqui Rapaziada É totalmente pessoal Eu não tenho como Passar uma bind Pra você E não recomendo Que você pegue Binds de pros Tá? Por que? Como eu posso falar Às vezes o pro Ele usa Uma pegada Diferente da sua Por exemplo Eu uso a pegada Normal Onde meu dedão Vai em todos os botões Aqui Do 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 quadrado Triângulo Bolinha X Certo? Meu controle Pra quem se perguntar É de PS5 preto E eu só uso Esses dois dedos Aqui ó Eu não uso assim Eu não uso com esses Com esses quatro dedos Aqui Eu uso dois só Tá? Os outros ficam Em modo de repouso Eu só uso Esse dedo aqui Eu só faço isso aqui Ou isso aqui Quando eu preciso fazer um arrow Ou com a direita Aí eu taco esse dedo pra baixo E coisa aqui Porque eu não consigo jogar assim Eu não consigo Pra mim essa pegada Não funciona Então o que que acontece? Às vezes Por exemplo O Yanks Se você tem essa pegada Igual a minha E você quer copiar A bind de alguém Às vezes você quer copiar Nossa Vi a bind do Yanks Perfeita O Yanks joga assim Então O Yanks Ele tá com esse dedo aqui Ó Aqui Nos botões Esse aqui pra controlar Essa merda aqui E também O botão aqui E eu não sei Se ele joga assim Que é com Mais dedos aqui Ou se ele joga assim Mas eu acredito Que é desse jeito aqui E aí O filho da puta Ele joga nessa pegada Clown E aí Tipo assim Se você não tem A pegada clown Asterizada Se você vai copiar A bind de alguém Eu recomendo você ver Qual que é o tipo De pegada dele Ver se é compatível Com a sua Pra você Pegar as binds Ou então As minhas binds Pra quem se pergunta É a seguinte R2 acelera L2 freio Vai pra trás Certo R1 Arrow Direito L1 Arrow manual Então eu tenho que mexer Analógico Arrow manual Junto com o power slide Triângulo Arrow esquerdo Quadrado Troca a câmera X pula Bolinha Solta a bush Essa é a minha bind Eu não recomendo muito Porque ela é meio confusa E eu demorei a acostumar com ela Porque eu usei essa bind aqui Porque eu não conseguia Soltar a bush E trocar a câmera Com o mesmo dedo Porque eu usava Um controle genérico De ps2 Quando eu comecei a jogar Então Era muito apertado Os botões E eu não conseguia Apertar no bolinha E no quadrado Ao mesmo tempo Então eu troquei O lugar que eu mudar a câmera Mas então Eu fiz isso Atendendo uma necessidade Minha Entendeu Que eu tinha na época E a partir disso Ficou Mas aí Vocês tem que Observar E qual os melhores Controles pra vocês As melhores binds Eu recomendo vocês Verem Alguma bind Pro Desde que Seja compatível Com a sua Pegada Então Vamos lá Estou com 200 Aqui na interface Se eu diminuir Já não consigo ver O nome do cara Atrás da bola Olha o tamanho Do nome que fica Entendeu Então eu já não consigo Mais ver Onde o cara Está Eu já não sei Mais o que está Acontecendo com ele Então eu só aumento Aqui para 200 Eu já consigo ver Muito melhor O que está acontecendo Atrás dele Então Isso pode parecer Pouca coisa Mas na hora Que o cara Balanga Olha Eu sei exatamente Onde ele está Eu sei Onde ele está Caindo Eu sei Que o meio Dele é aqui Assim mais ou menos Tá ligado Se a gente for Passar aqui Esse é o meio Do cara Tá ligado Então eu sei Pelo nameplate dele Quem vai ganhar Esse kickoff Aqui Entendeu É assim que eu faço Por exemplo Delay Eu faço bastante Delay Quem acompanha Minhas lives Sabe Como que eu acerto O delay Vendo esse Nameplate scale Então Eu consigo ter Uma noção maior De onde o cara Está Eu recomendo Você está Aqui em 200 Nada disso Aqui Você vai ter Que mudar Você só Tem que Confirmar Se esse Bower Arrow Está Ativo Tá Porque é o que Tá vendo Essa flechinha Do lado Do meu carro Aqui Ela indica Sempre para onde A bola Está Então Ela indica Sempre para onde A bola Está Isso aqui É bem sutil Acho que Grande maioria Das pessoas Nem percebe Que tem Essa setinha Que aponta Para onde A bola Está Tá vendo Essa flechinha Aqui Muita gente Não sabe Nem que existe Essa flechinha Aqui Eu recomendo Você deixar Porque é um Bagulho Bem sutil E você sabe Mais ou menos O que está Acontecendo Tá ligado E no máximo No mais É isso aqui Nessa página E aí a gente Parte para Vídeo O que acontece Aqui rapaziada Eu estou Com a qualidade Máxima Porque eu estou Gravando Mas qual Que é A qualidade Que eu jogo Normalmente Eu faço Isso aqui Eu jogo Assim Eu jogo Nessa qualidade Aqui Aí já Dá A capa Lá em cima Consigo até Aumentar Um pouco Mais aqui Olha lá Capou em 360 E eu tenho Um pc Muito forte Tá ligado Então por isso Que eu gosto De jogar Um pouco Mais Numa qualidade Um pouco Maior Tá Então Eu gosto De jogar Nessa config Aqui Se o seu pc É um pouco Pior Você pode Tirar Esse high quality Shaders Não vai ter Tanta diferença Assim Principalmente Alguns mapas Mas eu gosto Dele ativo Então se eu Colocar A diferença No campo O campo Fica mais vivo Fica mais bonito Tem algumas sombras A mais Por exemplo Olha no telhado Aqui Olha nesse telhado Aqui Eu desativo Ele perde A sombra Tá ligado Ele fica Numa cor Só Agora se eu ativo Ele tem Algumas sombras Entendeu Então Fica um pouco Mais bonito E eu deixo Anti-alizing Ligado Anti-alizing É o serrilhado Você pode ver Que o jogo Assim O anti-alizing Ele fica Muito serrilhado Tá vendo Tipo por exemplo Aqui assim Tá vendo Essas serras Aqui Esses pretinhos Aqui Fica muito Serrilhado Eu não gosto Muito disso Então Eu venho Aqui E deixo No high E aí Esse serrilhado Diminui Não é que ele Acaba Mas ele dá Uma diminuída Boa Tá ligado Então Tem outros Tipos Aqui E eu deixo Assim Por que Porque Pra mim Meu PC Aguenta Tá ligado Mas se você Não Não tiver Um PC Forte Não precisa Deixar Esse Essas paradas Ativas Você pode desativar Tudo Que você não vai ter Perda nenhuma Se você ainda Tem um PC Pior ainda Que isso Você pode Abaixar um pouco A resolução Aqui Tacando aí Numa 1280 720 Pra te agradar Tá ligado E é isso E aí Depois aqui É áudio Isso aqui é pessoal E chat Também é pessoal De cada um De vocês Fechou E bom Rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Gostaram Se sim Eu peço O like Sua inscrição Que me ajuda E fortalece Demais Aqui no canal Eu também faço Coach Então se vocês Estão com dificuldade De sair do rank De vocês E tudo mais Podem me chamar Lá no discord Podem Podem entrar Lá no discord Do canal O link vai estar Aí na descrição Que aí vocês Vão ter acesso A minha aba De coach Lá E vocês Podem tirar As dúvidas De vocês Para ter um Curtizinho E conseguir Subir esse rank Aí Fechou Se vocês Puderem Deixar o like Se inscrever Eu vou Agradecer Bastante Porque O canal Por ser de Tutorial Às vezes A pessoa Só entra Aqui E vai Embora Tá ligado Ela entra Vê O que ela Precisa Ver Ela consome O conteúdo E simplesmente Não volta Por causa Que ela Já Adquiriu O conteúdo Que ela Queria Então Canais De Tutorial São Prejudicados Por causa Disso Um pouco Mas Eu vou Tentar Dar uma Mesclada Com Outros Tipos De Conteúdo Também Aqui Para dar Uma variada Para vocês Fechou Conteúdo De Tutorial Sempre Vai Ser O foco Do Canal Eu Vou Dar Dicas Vou Fazer Tudo Que For Possível Para Vocês Fechou E No Mais É Isso Mesmo Rapaziada Muito Obrigado Para Quem Acompanhou Aqui Um Pouco Diferente Tem Um Cupom Queria Falar Um Negócio Tem Um Cupom Da Max Titanium Max 10 Strove Então Se Você Usar Meu Cupom Você Ganha 10% De Desconto Lá No site Da Max Titanium Tá Então Crack De 10 Pode 20 É Comigo Mesmo Tamo Juntos Rapaziada É Nóis